Queridos amigos e irmãos, escrevi uma carta pastoral para a minha diocese, cujo título é Como Jesus, com a preocupação de falar da iniciação à vida cristã, a iniciação dos discípulos. Quando nós falamos de iniciação na vida cristã, nós estamos falando de um processo cuja finalidade é conduzir ao encontro pessoal, cada vez maior, com Jesus Cristo, sem dar nada como pressuposto ou descontado. Conscientes que a meta da iniciação cristã é fazer de uma pessoa, um cristão, um discípulo de Cristo, isto é, alguém que tenha as marcas dele, o estilo dele, o pensamento dele, os critérios dele, a cara dele. Nós concentramos nas duas simples e revolucionárias palavras isso, como Jesus. Concentramos nelas o objetivo e o propósito que cada um de nós e toda a nossa igreja deve assumir. O mundo de hoje não oferece mais, mesmo que de forma difusa, o conhecimento de Jesus Cristo. Eu pergunto até se os nossos cristãos mais participantes conhecem mesmo a Jesus e sabem encontrá-lo. São tantas as ideias desencontradas. E as dúvidas que enchem a cabeça das pessoas quando ouvem ideias confusas na televisão, ou a pregação de um pastor de outra religião, ou quando na sua própria família a diversidade religiosa torna impossível a boa convivência. Diante dessa situação, sentimos a urgência de oferecer a todos a iniciação ou reiniciação, se for o caso, nos mistérios da fé. Priorizando a pastoral bíblica, nos grupos de família, a formação catequética para jovens e adultos, para as pessoas dispostas a aprender juntos, aprofundar a fé, gastando recursos importantes com isso. Caso contrário, outros mestres, e não faltam mestres, interesseiros e falsos, outros mestres tomarão o lugar do único verdadeiro mestre. O processo de iniciação vingará, se nós, bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos e leigas, trabalharmos para sermos cristãos como Jesus, com os traços de Cristo, disponíveis para acolher e apresentar Jesus Cristo, e dar as orações da sua esperança, capazes de diálogo, de partilha, de familiaridade com a Palavra de Deus e de vida em comunidade. Para que isso aconteça, é necessária uma verdadeira conversão pastoral, não só das pessoas, mas também das nossas paróquias, tornando-se mais discípulas e missionárias e mais fraterna. Na carta pastoral que estou apresentando nestes programas, eu quero fundamentar o estudo, a assimilação e a aplicação de todas aquelas diretrizes necessárias para que a iniciação, a vida cristã, possa se realizar. Isso é, aqueles passos, os tempos, os conteúdos, a metodologia e os protagonistas deste processo formativo. E vai uma pergunta, é possível ser como Jesus? Não é possível ser como Jesus, sem estar e sem viver com Ele, por Ele, em Ele. Pois, estar com Ele é o fim pelo qual somos criados, porque com Ele somos o que somos, isto é, filhos do Pai. Não é possível estar com Ele, sem ter-se apaixonado por Ele. Não é possível ter-se apaixonado por Ele, sem segui-lo. E não é possível segui-lo, sem conhecê-lo. Não é possível conhecê-lo, sem encontrá-lo. Não é possível encontrá-lo, sem aproximar-se dEle. Não é possível aproximar-se dEle, sem que alguém apaixonado por Ele, que já o conhece e tem intimidade com Ele, me fale dEle, partilhe comigo sua experiência, me tome pela mão e passo a passo me acompanhe, me leve até Ele, me introduza e me inicie nele. Jesus chama-me para segui-lo, para estar com Ele, para entrar em comunhão com Ele e para enviar-me. O amor dEle por mim e por toda a humanidade é a fonte da minha missão, o sentido e o objeto do meu anúncio. Como Ele, a missão se faz cruz e ressurreição para a minha e para a salvação dos irmãos. Não é possível seguir Jesus sem amá-lo, pois segue-se somente quem se ama. E porque o amamos, desejamos ser com Ele, pobre, humilhado e humilde, em lugar de sermos ricos, poderosos e satisfeitos sem Ele. Não é possível andar atrás dEle se seguimos a imagem que nós fazemos dEle, fruto da nossa fantasia, em lugar de seguir a Ele mesmo, assim como Ele é. Não é possível seguir a Ele sem renegar a mim mesmo. Não é possível renegar a mim mesmo sem vencer o meu falso eu, o egoísmo, raiz de todos os males, sem me livrar do engano que me incita a ser rico, poderoso e orgulhoso. Não é possível seguir Jesus crucificado sem renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir atrás dEle. Não é possível carregar sozinho a minha cruz sem a companhia dEle, sem contar com o amor e a força da sua presença que torna possível o impossível. Meus irmãos, não é possível encontrar Jesus sem escutar a sua palavra, que realiza em mim aquilo que diz, transformando progressivamente a minha vida, a imagem da sua. Não é possível conhecer Jesus na carne, sem conhecer a sua carne no Espírito, através da palavra do Evangelho. A vida verdadeira do homem, de fato, é responder ao amor de Deus em Cristo Jesus, vida de tudo aquilo que existe, pois em nenhum outro tem salvação. Nele salvamos a nossa essência, porque nos tornamos aquilo que somos, filhos. Não é possível conhecer Jesus sem obedecer a voz do seu Pai, que nos diz e nos pede para escutá-lo. Este é o meu Filho, o amado, escutai-o. Experimentando assim o poder da sua palavra, que liberta do mal, da febre, da lepra e da paralisia, e nos estende a mão para tocá-lo, acolher a sua vida, receber o seu Pão que nos abre o ouvido e o olho para reconhecê-lo. Não é possível salvar-me sem a minha pessoal adesão a Jesus, sem reconhecê-lo e testemunhá-lo com ações e palavras no mundo que vai em uma direção oposta, sem tomar posição diante dele e da sua palavra, a palavra da cruz, de um amor maior do que a morte. Não é possível aderir a ele sem o ato de suprema liberdade pessoal, sem uma firme decisão pessoal, renovada, amadurecida, depois de cada traição, quando lhe declara o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Não é possível conhecer o nosso verdadeiro rosto sem conhecer o rosto de Jesus, beleza de Deus, no qual, para o qual, em vista do qual, temos sido feitos, pois nele, tudo alcança o seu fim e se une de novo ao seu princípio. não é possível assemelhar a ele sem deixarmos nos iluminar pelo seu rosto resplandecente e transfigurado, verdade de Deus e do homem, pelo seu rosto de filho, que é a luz da nossa vida, a realidade para a qual caminhamos, a antecipação da meta, a vitória sobre a morte. Escutando a ele, o filho, tornámonos filhos de Deus, participantes da sua vida, passamos a vida nova, a uma existência pascal, passamos do egoísmo para o amor, da tristeza para a alegria, da inquietação à paz, da impaciência para a paciência, da maldicência para a benevolência, da maldade para a bondade, da infidelidade para a fidelidade, da dureza para a mansidão, da escravidão dos vícios para o domínio de si. Esta vida nova no Espírito é a sua presença de ressuscitado em nós. No nosso rosto brilha o reflexo do seu, que é o mesmo do Pai. É possível ser como Jesus, mas isso é fruto de uma grande, contínua e constante conversão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto